Os trabalhadores com contas inativas do Fundo de Garantia estão na expectativa para sacar o dinheiro de março. A partir de março, o governo federal liberou, anunciou a liberação no ano passado, mas o calendário completo de acesso a esses recursos só deve sair agora em fevereiro. É importante lembrar que o trabalhador pode fazer o que quiser com o dinheiro do FGTS, mas que tal investir e não gastar? O eletrotécnico Francisco Márcio ainda não foi ao banco para saber se tem direito ao FGTS, mas ele já sabe o que vai fazer. Na época que eu fui, eu não tinha direito a essa conta. Outras pessoas tiveram. Rapaz, eu vou ver. Pode ser que dessa vez eu tenha essa possibilidade, eu tenha alguma coisa lá. Não custa nada ter essa esperança. Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. O saque vai ser liberado a partir do dia 13 de março. Somente no próximo mês, 10 milhões de brasileiros deverão ser beneficiados. Mas o que fazer com esta grana? Pergunta para o economista Fritz Moura. Pagar dívidas deveria ser a principal opção, porque deixa, principalmente aquelas pessoas que estão com o nome sujo, pessoas que estão desempregadas, pessoas que precisam urgentemente liberar os seus nomes para até poder abrir negócios, fazerem negócios. Mas para quem não está tão endividado assim e pretende fazer o dinheiro render mais, é bom ficar atento. Na conta do FGTS, o rendimento é de apenas 5% ao ano. Já na poupança, o dinheiro pode render acima de 8%. O rendimento na conta do FGTS é inferior ao da poupança. Então, obviamente, a primeira coisa que ele tem que fazer quando o governo baixar as regras é retirar esse dinheiro. Veja só este exemplo. Se o fundo de garantia é de R$ 5 mil, na conta do benefício, ao longo de 12 meses, o saldo ficaria em R$ 5.250. Já na poupança, este mesmo valor subiria para R$ 5.415 em um ano. O que os economistas não conseguem digerir é o fato do FGTS de 2016 não ser liberado, pois foi o ano recorde em desemprego. Isso é muito estranho. A gente não entende muito bem de onde vem determinações. Afinal de contas, esse dinheiro é do trabalhador. Ele deveria estar livre para escolher a melhor opção para ele. Seja lá qual for o destino do dinheiro recebido, ele ajudará de alguma forma muita gente. Não é verdade, seu Francisco? Essa pergunta de que se o dinheiro vai ajudar alguma coisa, é claro que sim. Qualquer coisa que você soma é importante.